Olá, o Clube de Regatos do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Então tá aí o comunicado oficial do Flamengo. Nosso companheiro jornalista Mauro César Pereira traz a informação que essa decisão foi tomada ontem, depois do jogo. Aí a galera ligou pro Felipe Luiz. Topa? Topa. Então beleza. Então amanhã a gente já denuncia que o Tite tá fora. Foi essa a cronologia dos fatos, meu caro Paulo Massini. O aviso, pra ele, não sabemos ainda, né? Se foi ontem, se só foi hoje, ou se nem foi avisado. Na coletiva ele tava praticamente demitido. Não, ele chega a falar em... Não, a diretoria todo dia me dá respaldo, falou na coletiva. Verdade, verdade. Mas ele tava com uma semblante de... Não, é. Não vai dar. Mas sim, falou ali, a diretoria me dá respaldo e tudo mais e tal. Mais um. São dez técnicos na era Landim. Mais um que cai fora do Flamengo. Como o Arnaldo falou, o Flamengo é o time, é o clube de papel. Ganha mais, tem mais torcida, ganha mais dinheiro que todo mundo, mais dentro de campo. É isso aí. Ontem foi vaiado o Tite do começo ao fim do jogo. Cara, é até meio difícil, né? Mas é importante eu... Massa, desculpa eu te interromper. Logo de cara, é porque o Thiago Carvalho, ele tá lá. Opa. É, no Rio de Janeiro, pra dar as informações últimas aqui. Vamos lá. Sobre a queda do Tite. Boa tarde, meu caro Thiago Carvalho. Tite não é mais o técnico do Flamengo. Notícia desta manhã. E o Felipe Luiz assume já pra quarta-feira. Já treina o time hoje? Boa tarde. Exatamente. O Felipe Luiz já treina o time hoje. Boa tarde, pessoal. Desculpa até estar interrompendo a resenha, entrando assim no meio dela. Prazer estar aqui com vocês. Bom, o Flamengo começou o dia quente, né? Sete e meia da manhã, nas redes sociais do clube, então, o Flamengo anuncia de forma oficial o desligamento do Tite. Até respondendo aí uma das questões de vocês, o Tite foi comunicado do desligamento pouco antes do anúncio oficial, ou seja, na manhã de hoje, por volta das sete horas da manhã. Pouco tempo depois, então, o Tite foi informado. Pouco tempo depois, o Flamengo foi às redes sociais e anunciou de forma oficial, então, às sete e meia, de que o Tite não era mais o comandante do Flamengo, porque agora, então, o Felipe Luiz passa a ser o treinador de forma interina. O Felipe Luiz já treina o Flamengo hoje, na parte da tarde, lá no Nino do Urubu, e quarta-feira estreia diante do Corinthians. Vou fazer primeiro aqui uma ordem cronológica, pra gente entender um pouco desses fatos. Bom, depois da eliminação contra o Penharol lá no Uruguai, o clima já era tenso pro Tite. Ontem, o Flamengo teve o menor público como mandante na temporada, o Flamengo tem o maior público entre os times brasileiros. Ontem, cerca de 27 mil, 27.700 pessoas foram ao Maracanã, pra ser mais exato. Essas 27.700 pessoas representam o menor público do Flamengo como mandante em 2024. E a intenção delas era óbvia, era vaiar o Tite. Antes mesmo da partida começar, o Tite já tinha sido vaiado pelo torcedor, quando o nome dele foi anunciado no telão ali com a escalação do Flamengo. Durante os 90 minutos, mais vaias, mais protestos também. A verdade, o Flamengo não jogou bem novamente, girou a bola, teve 70% de posse, mas não conseguiu transformar isso em chances claras de gol. O gol do Flamengo, o gol da vitória do Gerson, já sai aos 44 minutos. Torcedor vibra no primeiro momento, mas assim que o árbitro apita ali o término da partida, o Tite volta a ser hostilizado. Ele pouco fica no gramado, cumprimenta o Lúcio, já segue pro vestiário. E esse momento do Tite com os jogadores no vestiário costuma levar cerca de 45 minutos, uma hora. Ontem foi muito diferente do Maracanã. Os jornalistas ali na sala de imprensa esperavam o Tite e 20 minutos depois ele já tava pronto pra coletiva de imprensa, algo que costuma levar ali cerca de uma hora. O Tite parecia convicto ainda na coletiva de imprensa, se desconfiante em ser mantido no cargo, pediu tempo pra trabalhar até o final da temporada e que depois pudessem avaliar o trabalho dele. Ele disse que concordava que a eliminação na Libertadores era a maior frustração na temporada, que era o principal torneio pro Flamengo, mas que ele olhava pra frente já pensando na Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Corinthians. Mas o Tite não teve tempo pra ter esse trabalho reavaliado pelo torcedor. Foram então 70 jogos no comando do Flamengo, 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas e 65% de aproveitamento, um aproveitamento até considerado alto, mas é claro, custou caro depois da eliminação na Libertadores. O Tite fez então um bom início de trabalho, ano passado chegou pegando o time já no final do Campeonato Brasileiro, ainda conseguiu dar uma esperança pro torcedor, chegou a brigar ali, flertar ali com o título brasileiro durante algum tempo. Depois fez um bom Campeonato Carioca, sofreu apenas um gol, a melhor zaga da história do Campeonato Carioca e o título também da competição. De lá pra cá, oscilou com os desfalques do Flamengo e de agosto pra cá, aí sim o trabalho começa a ter um declínio e hoje de manhã então confirmada a saída do Tite. Um dos motivos pra essa saída do Tite nesse momento é a baixa multa do Tite. O Flamengo vai pagar 50% dos vencimentos que ainda restam, mas o Tite só tinha contrato até dezembro, portanto vai receber cerca de 3 milhões de reais, o que pros cofres do Flamengo é uma multa considerada baixa e o Felipe Luiz assume a equipe. Vale lembrar que o Felipe Luiz já trabalha como técnico no Flamengo desde o início do ano, tava no Sub-17 quando ele venceu a Copa Rio e em junho passou pro Sub-20 e venceu o título mundial de clubes, o primeiro da história do Flamengo na categoria Sub-20 e agora tem a missão de comandar a equipe então no time profissional, pessoal. Tchau Carvalho, muito obrigado pelas informações aí sobre a queda do Tite e os próximos passos do Flamengo, bom trabalho pra você aí, imagino que vai ter muito trabalho. Um abraço!